E aí, mané, pega a fita! É o bonde de noventa! DJ Sandro Costa, o número um do Estado! Gostazinho, gostazinho! É o bonde de noventa! É pra ajuda já! Gostazinho, gostazinho! Já chegou o verão É festa, é carnaval Demorou, já tô no clima É sensacional Um grande festival de mulheres que vem pra cima Camarote tá bombando O clima de ostentação Cheio de mulheres lindas descendo até o chão Tá maneiro, tá responsa Mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troca o pô Ninguém Camarote tá bombando O clima de ostentação Cheio de mulheres lindas descendo até o chão Tá maneiro, tá responsa Mas está faltando alguém Vem ver no meu som Com você a noite inteira A festa não tem fim Você está curtindo o bonde de noventa! Vem pra virginar Vem pra virginar Já chegou o verão É festa, é carnaval Demor, hoje já tô no clima Você está curtindo o chão Camarote tá bombando o clima de ostentação Cheio de mulheres lindas descendo até o chão Tá maneiro, tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troco por ninguém Camarote tá bombando o clima de ostentação Cheio de mulheres lindas descendo até o chão Tá maneiro, tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me completa e não troco por ninguém Vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk que hoje eu tô facin Vem brindar com o Xandon, se envolver no meu som Com você a noite inteira a festa não tem fim Vem pra mim novinha, que o funk é folia Vem curtir o baile funk que hoje eu tô facin Vem brindar com o Xandon, se envolver no meu som Com você a noite inteira a festa não tem fim Agora sim Vem pra mim novinha Vem pra mim novinha Vem pra mim novinha Vem brindar com o Xandu Vem pra mim novinha Xandu DJ Batendo forte Hoje de noventa Ela é bonita Cintura fininha De salto e sainha Ela é bonita No relágio quente Ela me excita Já mandei a fita Mas ela me evita Mas eu tô na pista Ela é diferente Eu que quero em ti Vem que a chapa é quente Eu quero pra você Quero você pra mim Quero você Quero você Aqui perto de mim Pois com você eu vou até o fim Quero você Quero você Aqui perto de mim Pois com você eu vou até o fim Quero você, ela é bonita, de durapunia, de salto e sainha Ela é bonita, no relaxe quica, ela me excita, quero você pra mim Já mudei a fita, mas ela é devida, mas eu tô na pista Ela é diferente, eu aqui carente, nem que a chapa é quente Quero você pra mim Tem experiência, já sofreu na vida, é mulher guerreira Eu não tenho nada não, eu não sou de ostentação, parte do meu coração Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você, quero você, aqui perto de mim Pois com você eu vou até o fim Quero você, quero você, aqui perto de mim Pois com você eu vou até o fim Quero você pra mim Quero você, aqui perto de mim Quero você pra mim Quero você, aqui perto de mim Pois com você eu vou até o fim Quero você, aqui perto de mim 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 Você está curtindo o Bond de 90? Hoje de noventa DJ Sandro Costa, o número um do estado Legal! Bom Didi noventa Ela mandou um beijo pra mim Eu ali quase não acreditei A sorte me pegou Enfim Foi três meses sem amar ninguém Tô 5% Fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri Ô, Fri Tô 5% Fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri-fri Assenta e rebola, batidão parou Ela agachou e que fofinhou na tela Ela gosta de cachorrada No baile, em casa ou na praia Ganha elogios de mim Deixa ela esse testa O meu tempo sou eu que faço E hoje é free Vamos deixar de conversa Vamos beijar aqui É de agora em diante Parte de mim Sei que você Ouviu falarem bem de mim Agir de boa forma Possível pra te agradar Te vejo mais tarde Naquele mesmo lugar Naquela praça do poço Com aquela paisagem florida Sempre quando eu passo ali A minha pele toda arrepia 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 Sondro, DJ Batendo forte Ela mandou um beijo Pra mim Eu ali quase não acreditei A sorte me pegou Enfim Foi três meses sem amar ninguém É de agora em diante, parte de mim Sei que você ouviu falarem bem de mim Agir de boa forma, possível pra te agradar Te vejo mais tarde, naquele mesmo lugar Naquela praça do gosto, com aquela paisagem florida Sempre quando eu passo ali, a minha velha e toda arrepia 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 Aí mané, pega a vida, é o bonde de noventa Ela mandou um beijo pra mim Eu ali quase não acreditei A sorte me pegou, enfim Fui três meses sem amar ninguém Tô cem por cento fli, 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 fli Ela mandou um beijo pra mim Eu ali quase não acreditei A sorte me pegou, enfim Foi três meses sem amar ninguém Tô cem por cento free, 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 free Tô free, tô cem por cento free, 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 free Você está curtindo o bonde de noventa E aí, Ricardo, como é que tá a bachada? Ô, Moreno, a gente tem que é puro lazer Faz aí, Jardim Garapinha Ô, Jardim Garapinha é treinadinho no total Bonde de noventa Eu vim aqui cantar, fortalecer geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras de vitória Eu vim aqui cantar, fortalecer geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras de vitória Corro do quadro e a barreira, alaboano Carlone, Santor, Quarto, Cobilândia, eu tô chegando Jardim Carapinha, Jardim Campuri Jabo, Mari, Ortiz, Bonfimaro, Ipi Barcelona e o Moscoso e o Penhão Vila Capixaba, Fonte Grande e o Romão Fernando Ferreira e o BF, Forte São João Bonde do Justilha, do Príncipe e invasão Bonde de noventa Eu vim aqui cantar, retalha ser geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu vim aqui cantar, retalha ser geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu vim aqui cantar, retalha ser geral Morro do quadril e a barreira, alagoano Jarlone, Santor, Pato, Copilante, eu tô chegando Jardim Carapina, Jardim Campuri Tiago Mari, Otis, Bonfim, Maru e Pi Barcelona e o Moscoso e o Penhão Vila Capixaba, Fonte Grande e o Romão Fernando Ferreira e o BF, Forte São João Bonde do Justilha, do Príncipe e invasão Eu vim aqui cantar, retalha ser geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras de vitória Eu vim aqui cantar, retalha ser geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras de vitória Eu vim aqui cantar, retalha ser geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras de vitória Eu vim aqui cantar, retalha ser geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras de vitória Bom dia de 90 Aí mané, pega a fita É o bonde de 90 Essa é para os recalcados Lá fora você é valente aqui Mas se você nunca me viu Se você não me conhece Então não fale do que você não viveu O movimento funk invadiu toda a cidade E até hoje o Brasil não me esqueceu Mas se você nunca me viu Se você não me conhece Então não fale do que você não viveu O movimento funk invadiu toda a cidade E até hoje o Brasil não me esqueceu Eu sou do tempo que não tem comparação Movimento funk clube Já existia ostentação De ciclone e TCK Vagabunda era patrão De pesante é Nike é E misão no camarão As novinhas já desciam Até o chão de sainha Mas quando chegou no bonde Era a chamada rainha Liguei pro dele e sonhava Estar na televisão Mas no baile já existia O famoso paredão Mas se você nunca me viu Se você não me conhece Então não fale do que você não viveu O movimento funk invadiu toda a cidade E até hoje o Brasil não me esqueceu Mas se você nunca me viu Se você não me conhece Então não fale do que você não viveu O movimento funk invadiu toda a cidade Que até hoje o Brasil não me esqueceu Eu sou do tempo que o rap dominou Gefinho e Flavinho veio com o rap do pastor Vem Miel e o Bilu O doidão e o sonhador O Moreno e suas montagens Foi o rei do corredor Veio o Putu e o Amaro O Parajun e o Gladinho O Tom e o Bolhão Fê e o Funk e o Flavinho O Flavinho e o Kierle O Poupa e o Escorpião O Neus e o Eduardo O Ricardo e Teto e o Pezão Mas se você nunca me viu Se você não me conhece Então não fale do que você não viveu O movimento funk invadiu toda a cidade Que até hoje o Brasil não me esqueceu Mas se você nunca me viu Se você não me conhece Então não fale do que você não viveu O movimento funk invadiu toda a cidade Que até hoje o Brasil não me esqueceu Mas se você nunca me viu Você está curtindo O Bom Dia de Noventa Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã É nóis Bonde de 90 É nóis de novo Porque ela só fala de nós E só quer viver com nós E só quer beber com nós Lepo, lepo é só com nós Recalque chegou pra nós Pra ouvir a nossa voz Que segredo que tem nós Porque ela só fala de nós Hoje é dia de baile A noite é nossa Elas não param de ligar É mensagem cheia de nós Exato e chamando elas Com nós querem fechar Porque o gol de apesar de nós Tão disputado Do camarote a pistão E nós tamo de nave No final do baile A festa vai lá pra mansão Tu quer pressão? Nós tem Nota de cem? Nós tem Tu quer lazer? Nós tem Tu quer poder? Nós tem Tu quer pressão? Nós tem Nota de cem? Nós tem Tu quer lazer? Nós tem Tu quer poder? Nós tem Porque ela só fala de nós E só quer viver com nós E só quer beber com nós Vestenta só que é com nós Recalque chegou pra nós Pra ouvir a nossa voz Que segredo que tem nós Que ela só fala de nós Ela só fala de nós E só quer viver com nós E só quer beber com nós Lepo, lepo é só com nós Recalque chegou pra nós Pra ouvir a nossa voz E segredo que tem nós Que ela só fala de nós Hoje é dia de baile A noite é nossa E elas não param de ligar É mensagem chegando a desacos E chamando elas Com nós querem fechar Porque o bonde é pesado E nós tamo disputado Do camarote ao pistão E nós tamo de nave No final do baile A festa vai lá pra mansão Tu quer pressão? Nós tem Nota de cem? Nós tem Tu quer beber? Nós tem Tu quer poder? Nós tem Tu quer pressão? Nós tem Nota de cem? Nós tem Tu quer lazer? Nós tem Tu quer poder? Nós tem Porque ela só fala de nós E só quer viver com nós E só quer beber com nós Lepo, lepo é só com nós Recalque chegou pra nós Pra ouvir a nossa voz Que segredo que tem nós Que ela só fala de nós Ela só fala de nós E só quer viver com nós E só quer beber com nós Os tenta só que é com nós Recalque chegou pra nós Pra ouvir a nossa voz Que segredo que tem nós Que ela só fala de nós Que ela só fala de nós Aí, mané, pega a fita É o bonde de 90 Você está curtindo o bonde de 90 O bonde de 90 O bonde de 90 O bonde de 90 Poderia ser mais um ao ser lançado em terreno baldio Pois é difícil porque eu não ando sozinho No pôr do sol um fecho de luz me ilumina No humor é o crime, rotina dia a dia Em São Francisco lá é diferente Se mexe com um, você compra barulho Não vai bater de frente, não vai bater com os dentes Não vai bater, não vai bater, não vai bater de frente Se marca ela o rodo puro cotidiano Se marca ela o rodo puro cotidiano Em todo lugar que a polícia passa o pente fino É grande o rodo que às vezes vaza tiros No local do crime os germes tomam uma gelada Mas de noite é assim em todas as quebradas O sorriso estampado no rosto de alguns E a diferença cicatrizada na vida de uns O sorriso estampado no rosto de alguns E a diferença cicatrizada na vida de uns Eu queria ter a visão de raio-x além do alcance E chegar os acontecimentos que rolam adiante Em São Francisco lá é diferente Se mexe com um, você compra barulho Não vai bater de frente, não vai bater com os dentes Não vai bater, não vai bater, não vai bater de frente Se marca ela o rodo puro cotidiano Se marca ela o rodo puro cotidiano Você está curtindo o bombom de de noventa O sonho da moto nova só ficaram as lembranças Que David transformou em desenho O autônomo não teve tempo sequer De dar a primeira volta na moto recém comprada Os bandidos levaram o veículo E deixaram no lugar uma bicicleta A família ficou muito abalada ao saber do assassinato Tieles Mike de Carvalho Silva, de 21 anos Foi morto com 5 tiros O crime aconteceu no corredor deste prédio Na noite desta segunda-feira No bairro de São Francisco, em Cariacica Hoje de manhã as marcas de sangue ainda estavam no local do crime O empresário Renato Sumit, de 33 anos Foi morto com 31 tiros Quando passava de carro pelo bairro de São Francisco, em Cariacica O veículo que ele dirigia foi levado para a perícia Dentro dele, a polícia encontrou uma pistola .40 e munição Os moradores afirmam que a região sempre foi muito segura Mas nos últimos tempos, os assaltos se tornaram frequentes E tem assustado quem mora no bairro Aí mané, pega a fita É o bonde de noventa Bonde de noventa Fim de ano chegou É festa e curtição Tô fazendo minha mala Pra curtir o verão O mano deu ideia Pois tenta ir em Dubai Tá maluco, rapá? Vou voar por Uruguai Quando eu apisei Logo acendi Viatura passou A casa vai cair O soldado chamou Vem aqui brasileiro Fortalece o tenente Tá faltando o isqueiro Eu tô de bicho No Uruguai Agora achei meu lugar Aqui não tem hora certa Qualquer hora é hora E geral tá no chá Eu tô de bicho No Uruguai Agora achei meu lugar Aqui não tem hora certa Qualquer hora é hora E geral tá no chá DJ Sandro Costa O número 1 Do estado Bonde de noventa Fim de ano chegou É festa e curtição Tô fazendo minha mala Pra curtir o verão O mano deu ideia Ostenta ir em Dubai Tá maluco, rapaz? Vou voar por Uruguai Quando eu apisei Logo acendi Viatura passou A casa vai cair O soldado chamou Vem aqui brasileiro Fortalece o tenente Tá faltando o isqueiro Eu tô de bicho No Uruguai Agora achei meu lugar Aqui não tem hora certa Qualquer hora é hora E geral tá no chá Eu tô de bicho No Uruguai Agora achei meu lugar Aqui não tem hora certa Qualquer hora é hora E geral tá no chá Eu tô de bicho No Uruguai Agora achei meu lugar Aqui não tem hora certa Qualquer hora é hora E geral tá no chá Aqui não tem hora certa Aqui não tem hora certa, qualquer hora é hora Geral tá no chá Aí mané, pega a vida, é o bonde de noventa Bonde de noventa Já chegou o verão, baile da tropical, demorou já estou no clima É sensacional, o grande festival de mulheres que vem pra cima Já chegou o verão, baile da tropical, demorou já estou no clima É sensacional, o grande festival de mulheres que vem pra cima Vem pra mim novinha, pro funk folhinha Vem curtir o pai do funk que hoje eu tô passando Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Com você a noite inteira, festa não vem Vem pra mim novinha, pro funk folhinha Vem curtir o pai do funk que hoje eu tô passando Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Com você a noite inteira, festa não vem Que a barote tá bombando, o clima maravilhoso Cheio de mulheres lindas gritando A caneta tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me comprata, que não troco o fone Que a barote tá bombando, o clima maravilhoso Cheio de mulheres lindas gritando Que a barote tá bombando, a caneta tá responsa, mas está faltando alguém Aquela que me comprata, que não troco o fone Vem pra mim novinha, pro funk folhinha Vem curtir o pai do funk que hoje eu tô passando Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Com você a noite inteira, festa não vem Vem pra mim novinha, pro funk folhinha Vem curtir o pai do funk que hoje eu tô passando Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Com você a noite inteira, festa não vem 1, 2, 3, 1 Sondro, DJ Batendo fós Bonde de noventa Você está curtindo o Bonde de noventa Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Eu vou descer o dedo Tô na moral Bandido profissional Não, 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 nada de proibidão aqui não Eu vou mostrar a realidade do nosso Brasil Acorda cedo Vai pro tempo ralar Correndo atrás do sustento da sua família Preocupado Faz contas pra pagar No fim do mês Se torna um mágico Pagando tudo com dinheiro bem precário Não sobra nada Do seu pobre salário Apesar disso não explode não Curte seus filhos, sua esposa com alegria Curte um pagode, um funk e tal Pra mim esse cara é Bandido profissional Malu drag é você saber curtir a vida Com alegria Sempre com o altastrão Malu drag é você lutar pela família Na correria Bandido profissional Você está curtindo O bonde de noventa Brasil Mas também tem gente muito pobre E o pobre tem que ter valandragem Senão não vai pra frente Acorda cedo Vai pro tempo ralar Correndo atrás do sustento da sua família Preocupado Faz contas pra pagar Se é Brasil Brasil E o inglês se torna um mágico Pagando tudo com dinheiro bem precário Não sobra nada Do seu pobre salário Apesar disso não explode não Curte seus filhos, sua esposa com alegria Curte um pagode, um funk e tal Pra mim esse cara é Bandido profissional Malu drag é você saber curtir a vida Com alegria Sempre com o altastrão Malu drag é você lutar pela família Na correria Bandido profissional Malu drag é você saber curtir a vida Com alegria Com alegria Sempre com o altastrão Malu drag é você lutar pela família Na correria Bandido profissional Bandido profissional Bandido profissional Bandido profissional Brasil DJ Sandro Costa O número um do estado Bom DJ 90